E a Prefeitura regulamentou a lei que permite que irmãos estudem na mesma escola. Mas especialistas esperam que o decreto, de fato, resulte em soluções para a população. Jéssica tem dois filhos, um casal, uma filha de 10 meses e um menino de 2 anos. Cada um estuda em uma creche e os horários não batem. E na luta em colocar os dois na mesma instituição, ela precisou recorrer à justiça. Eu consegui eliminar, só que no dia que eu cheguei na escola e deixei, ele falou que não tinha como, porque não tinha vaga. Então, não ia dar vaga dela, porque já tinha excesso de criança na classe, porque ela iria ficar. A lei já existe desde 2015, mas ela se depara com uma dificuldade comum, a falta de vagas. Mesmo agora, com o decreto do Executivo, regulamentando a lei que permite que irmãos estudem na mesma escola, na prática, a situação é bem diferente. Cada um entra em um horário na escola, então eu tenho que levar um, correr, voltar, deixar o outro e buscar. Eu tenho que buscar sempre mais cedo, porque nunca bate o horário. A lei garante que irmãos estudem na mesma escola, desde que a instituição ofereça turmas do mesmo nível educacional, como ensino infantil e fundamental. No entanto, a matrícula fica condicionada à existência de vaga no momento da solicitação, devendo o aluno residir nas proximidades da escola. Nós procuramos o Conselho Tutelar, que explicou sobre as expectativas com essa regulamentação, já que o problema da falta de vagas é alarmante. A expectativa do Conselho Tutelar é que o município cumpra com a obrigatoriedade de disponibilizar a vaga aos irmãos na mesma unidade escolar. O Conselho Tutelar continuará representando ao Poder Judiciário o descumprimento dessas vagas por parte do município. Nós também ouvimos um especialista em educação que foi claro. Segundo ele, o decreto é muito bom, mas desburocratizar a educação é a solução. No Brasil, talvez o único país que a gente tem um ditado que a gente fala que tem lei que pegou e tem lei que não pegou. Quer dizer, a lei não é para pegar ou não pegar, é uma lei que é feita para ser cumprida. Então a gente espera que essa lei tenha uma efetividade, que a Secretaria Municipal de Educação cumpra, fiscalize as unidades de ensino e que tenha uma efetividade para os cidadãos cibernopretanos. Davi Florin para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a fiscalização ocorre através do próprio sistema e que continuará atendendo decisões judiciais. Senhoras e senhores.